A UPA é um evento tradicional da Unicamp, que fazemos justamente buscando informar os alunos para que eles escolham da melhor maneira possível os cursos de formação profissional que eles querem ter. É um evento grande, são mais de 40 mil estudantes nos visitando, um evento importante para a Unicamp mostrar a excelência do trabalho que se faz aqui, eventos grandes, precisa de segurança, precisa de uma boa logística de transporte, esperamos que esse ano não chova, então tem toda uma... mas estamos muito alegres, esse evento realmente é um evento que emociona. Todas as faculdades da Unicamp se preparam para apresentar os seus cursos, tem palestras para os estudantes, para esclarecimento, o que faz aquela profissão, tem recursos audiovisuais, então a ideia é que o aluno possa entender melhor o que aquela profissão faz para tomar a melhor decisão da escolha da sua carreira, que é uma escolha de vida. E justamente fizemos isso mais afastados do vestibular para dar tempo para o aluno não só vir aqui, olhar, etc., ver, ouvir, participar, interagir, mas depois levar essa informação para casa, conversar com a sua família, conversar com os seus professores do colégio, os seus colegas de turma e poder decidir melhor a sua opção profissional.